E aí pessoal, o Grêmio consegue a liberação da arquibancada norte pro jogo de logo mais contra o Ituano que nós vamos falar aqui, contar alguns detalhes dessa decisão e claro falar com vocês sobre o jogo. Grêmio e Ituano, Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes um recado pra você que tem dívidas acima de 4 mil reais, está com CPF negativado, CNPJ negativado, enfrentando dificuldades. Aqui na descrição do vídeo tem um link e esse link leva pra uma equipe especializada que vai limpar o seu nome de forma rápida, ágil e segura. A equipe tem nome, é a equipe da Life Acessoria. Você entra agora na descrição do vídeo, converse com eles e resolva esse problema, é tão importante pro dia a dia da gente. Life Acessoria é a solução. Gente, é dia de Grêmio, é dia de Grêmio, mas nesse momento a notícia maior é a liberação, né, por parte do Grêmio da decisão que fechava a arquibancada norte em razão dos episódios do jogo contra o Cruzeiro. Aquela decisão de ofício feita pelo juiz aqui, acabou sendo objeto de um mandato de segurança do Grêmio, que pediu essa liberação. E ontem, tenho aqui o horário, 22 horas e 20 minutos, assinado eletronicamente por Luiz Antônio Alves Capra, juiz relator. Isso foi negado, o Grêmio conseguiu a liberação. Aquela decisão foi revogada por uma série de detalhes aqui. O impetrante pelo Grêmio, o advogado foi doutor Alexandre Ayub Dargel. Conseguiu algumas informações hoje. É um advogado professor de direito penal, que presta serviço ao Grêmio, silenciosamente. E a gente tá aqui pra valorizar também o trabalho dele, porque foi através deste trabalho dele que o Grêmio conseguiu essa liberação, numa defesa muito bem feita. Eu tive a oportunidade, tô com ela aqui aberta. Uma defesa muito bem feita, uma defesa que pegou todos os detalhes e conseguiu o êxito. Golaço do Grêmio, gol do Grêmio. Valorizem essas situações. A gente tem uma ideia sempre crítica a muitas ações da diretoria, pois aqui está uma grande vitória. Porque o Grêmio, de fato, tem dificuldade nessas questões aí. O Grêmio tem recebido mais decisões contrárias do que favoráveis. E essa é muito favorável. E vinda no dia do jogo. E abrindo pro dia do jogo. Pro dia do jogo. O Grêmio, e a notícia tá começando a se espalhar agora pela manhã, ela começa, ela começa em um dia que é fundamental pro Grêmio. Fundamental. O Grêmio precisava de uma notícia dessas também pra aquecer os torcedores, aquecer essas situações envolvendo a torcida tricolor. O Grêmio tem uma decisão logo mais. Decisão. Nós já temos aqui, já passei uma ideia, e eu vou falar ainda sobre isso, do time que vai jogar, mas é preciso de dentro pra fora também. Porque o torcedor precisa abraçar. Nós tivemos 50 mil torcedores no último jogo. Hoje a expectativa até agora é de 15 mil. Nós temos que dobrar isso. E hoje nós temos que dobrar. O torcedor tem que entender também os movimentos do Grêmio e essa decisão, essa luta. Imaginem fim da noite do dia anterior do jogo brigando pela decisão. O Grêmio que conta, por exemplo, com um professor de direito penal nos seus quadros, exatamente pra se pensar isso e se conseguir essa decisão. Então, esse é golaço, é gol do jurídico, que inclusive o jurídico do Grêmio, é preciso sempre dizer, né? Historicamente, o jurídico do Grêmio. É uma aula de inteligência que passou por ali. É porque o meu pai um dia esteve lá, mas grandes homens passaram por ali e sempre com grandes contribuições ao Grêmio. Hoje nós temos aí a presença desse nome que a gente fala pouco. Eu nunca tinha falado aqui, citado, doutor Alexandre Ayub Darjean. Então, que legal, que legal que o Grêmio conseguiu e agora chegou a hora também da resposta do torcedor a essa ação da diretoria. Vamos pro time, porque de alguma maneira o time do Grêmio já vazou. Tem uma dúvida ainda pelo que estão falando. Eu tenho uma ideia aqui, dentro das informações que eu colhi dos vazamentos. Não são bem vazamentos, mas que eu colhi. O Grêmio vai com o Breno, vai com o Rodrigo Ferreira, mas o Edilson vai jogar. O Grêmio vai dar minutagem pro Edilson. Vai Jeromel, vai Bruno Alves, vai Nicolas. Vai o Lucas Leiva e o Vijaçante. Mas aqui é a primeira situação. Não se surpreendam se o Lucas Leiva der dois passos pra trás e o Grêmio montar uma linha de três ragueiros. Fiquem atentos. Atentos ao jogo. Com Bitelo, que vai também. Então o Grêmio joga no meio campo com o Lucas, com o Vijaçante e com o Bitelo, que ganhou status a partir da grande atuação que fez contra o Cruzeiro. Ganhou status. Então, volta. Pra mim joga três, uma linha de quatro com o Rodrigo, com o Nicolas e com o Vijaçante, o Lucas Leiva lá atrás. E aqui a mudança. Aqui a mudança. A dúvida é Biel, Campas e Guilherme, dois jogam. Pra mim joga Campas e Biel com o Diego Souza lá na frente. Diego Souza que depois eu vou fazer um comentário específico sobre o Diego Souza e a sua entrevista ontem que foi recheada de muitas informações. Mas aqui é preciso posicionar isso. Por que que eu acho que vai Biel e Campas? Porque Roger elogiou a posição de Campas deixando o time mais leve, porque Biel é da confiança, porque o Guilherme não conseguiu ainda um grande entrosamento, não está tão firme nisso. Então, eu acredito que por aqui a gente tenha mais chance de ter Campas e Biel pra um Grêmio com dois jogadores um pouco mais centralizados, os dois laterais saindo de forma mais contundente, pra a partir daí o Grêmio poder encurralar. É o time do Ituano que vem crescendo na competição, melhorou nos últimos jogos e vem pra fazer enfrentamento. O treinador do Ituano inclusive disse que vai atacar o Grêmio. E eu quero mais que venha e ataque. O que é chato pro Grêmio é aqueles times que jogam com as linhas tão recuadas lá e não dando espaço. Portanto, é dia da torcida, é dia do Grêmio fazer um bom jogo e conseguir uma vitória. Lembrando, hoje eu não estou na Rádio Bandeirantes, então eu vou fazer live no canal. Não sei se abro antes ou antes do jogo, mas depois do jogo, um minuto após o jogo, a gente vai fazer uma longa live aqui pra conversar sobre o jogo, sobre a vitória, sobre a ação da diretoria do Grêmio que nós temos que aplaudir. Gente, o segredo disso é o seguinte, quando erra, a gente critica. Quando acerta, a gente elogia. E hoje é dia de aplaudir a diretoria do Grêmio por essa ação tão rápida, tão forte e principalmente tão inteligente que foi essa defesa aqui que acabou liberando a arquibancada norte. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.